É transferida para outro hospital a mulher mantida em cárcere privado por um cirurgião plástico no Rio de Janeiro. Fala, Gabriela Morgado. Está internada no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Federal de Bom Sucesso, na Zona Norte do Rio, a paciente que denunciou ter sido mantida em cárcere privado em uma unidade de saúde na Baixada Fluminense. A mulher afirma que a equipe do médico Bolívar Guerreiro negou transferência do hospital onde estava, em Duque de Caxias, por cerca de dois meses. Ela passou por uma abdominoplastia em março, teve problemas e, desde junho, passou por outros procedimentos. Bolívar Guerreiro, que está preso, também foi acusado de erros médicos por pelo menos outros dez pacientes. Ele nega as acusações. Na ambulância, a paciente registrou o momento da transferência realizada ontem. Já estou indo, já, gente. Já fui sendo transferida agora, tá? Precisava comer.